Oi gente, tudo bem? Hoje estou compartilhando com vocês esse sol maravilhoso e hoje vou passar uma coreografia de cúmbia, coreografia inteira, coreografia de cúmbia, nós já ensaiamos, aprendemos alguns passos e agora vamos para a coreografia, muito bem, vamos comigo? Para que rimo aprechao? Wai! Aquele lado está caliente, esto sorpreño, saca a la maraca que mi gusta ya llegó, olá a los tambores, vamos a luchar, esta es la razão e a todos nós vamos amar Aquele lado está caliente, esto sorpreño, saca a la maraca que mi gusta ya llegó, olá a los tambores, vamos a gozar, esta es la razão e a todos nós vamos amar O que no cumbia, por que no cumbia, bala com você não quer E se voa no céu Mua bela Mua bela Vem lá com uma boa Para falar com que sim, aquela Mas se voa no céu Mua bela 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 E a gente não mora E tem a minha família Cumbia, cumbia se aguarda Cumbia se emociona Cumbia se aguarda E vai sair E se acabe a terra E brinde a ver a mancúbia Fueira, e tem de la tierra Chama a licença, a sangue, a mienta Forteras que atua, a fiesta tá boa De que vai no abajo, vencate em carnavales No bocas, chicos, pasteles e bailes Sente a temporada que afloa Y os Кто, como tu compañero Que te parece a crevar E tem a seguir Cumbia, cumbia se aguarda Cumbia se aguarda Corpora, que emociona �만 a differentina Fueira, que tem de la tierra Cumbia, cumbia se aguarda Cumbia se aguarda Corpora, que emociona Com darf curso Cumbia se aguarda Cumbia, a Terre, que vende Tocando patilante Fiesta sabrosa Pará, niñas hermosas Batada de flores Juega de tambores Transcrição e Legendas por Quintena Coelho a que se asoma, com o joão que barro de Chávole, Chávole, Chávole. Olha que salhante, esto se prendió, saca uma maraca que nunca já chegou, sobran uns amores, vamos a gozar, isso está cabrinho no puedo chamar. Olha que salhante, esto se prendió, saca-la maraca que nunca já chegou, sobran uns amores, vamos a gozar, isso está cabrinho no puedo chamar. Pode para a cumbiaternha, para a ura da cumbia se me vera Se move a kumbia en produtos e merda Peça lência e merda Pode para a cumbiaternha, para a ura da cumbia se me vera Se move a kumbia se me vera Peça lência e merda Cumbia cumbia se é merda Cumbia que emociona Cumbia que amora Cumbia Cumbia se arregla Cumbia se emociona Cumbia se enamora Llevo em Caribe Cumbia se arregla Não me esperava Te sorprende Cumbia se arregla Professor B Cumbia se arregla Cumbia se arregla Quando a vida Cumbia se arregla Que não se esqueça Muito bem! É isso! Essa é a nossa coreografia de Cumbia Espero que vocês treinem E espero que toda essa pandemia acabe logo Pra gente se encontrar Um beijo e até a próxima aula